Olá, sou Patrícia Salviano e no vídeo de hoje vamos iniciar a série de vídeos da musicalização Kits 3, o que eu chamo de musicalização avançada para crianças de 5 a 6 anos. Fique comigo até o final. A musicalização avançada é um momento de transição entre a musicalização de uma criança e as suas aulas particulares num determinado instrumento. Se você não conhece as quatro etapas da musicalização, clique aqui nesse vídeo e fique por dentro. Até aqui, a criança já passou por três etapas da musicalização. O Baby, de 6 meses a 11 meses. O Kids 1, de 11 meses a 2 anos. O Kids 2, de 3 a 4 anos. E agora chegou no Kids 3, que é a última etapa da musicalização. A criança já adquiriu muitas habilidades rítmicas, motoras, memorização de canções, memória auditiva, já conheceu um pouco de improviso, já conhece também escala de dó maior e muito mais. É a oportunidade perfeita para transferir todo este conhecimento vivenciado para o piano, a flauta doce, o xilofone, o metalofone, entre outros. Eu divido a estrutura da aula do Kids 3 em seis etapas. Vamos ver quais são? Então, etapa número 1, a acolhida. O professor recebe os seus alunos com um verso musical ou uma canção que marca o início da aula. Etapa 2, piano e teoria musical. Cada aluno vai ter o seu momento individual no piano com o seu professor, enquanto os demais vão estar desenvolvendo atividades teóricas, conhecendo a clave de sol, a clave de fá, o desenho das figuras. Veremos nos próximos vídeos quais as atividades que eu costumo desenvolver no piano com os alunos desta faixa etária. Além dos livros de pré-leitura, tem muitos exercícios que podem ser desenvolvidos. 3, flauta doce. Esse é o momento em que fazemos o nosso coral de flauta doce para trabalharmos este instrumento tão importante em conjunto. 4, orquestra de xilofone. Depois que todos os alunos guardam sua flauta doce, nós vamos então trabalhar percussivamente num instrumento melódico maravilhoso, várias canções, cânones rítmicos, divisão de vozes e muito mais. Vamos trazer também exemplos para desenvolver essas atividades. 5, atividades rítmicas. Aqui, neste momento da aula, a gente continua desenvolvendo as habilidades rítmicas que já vêm sendo ensinadas ao longo das outras etapas musicalizadoras. Só que agora, com muito mais maturidade, pois eles já têm 5, 6 anos. É o momento ideal para se desenvolver uma bandinha rítmica. 6, a despedida. Momento em que o professor fecha a sua aula com um lindo verso ou uma canção. Nos próximos vídeos desta série, vamos desenvolver cada uma destas 6 etapas aqui para que vocês possam ter ideias de atividades e compreender a importância de cada uma destas etapas durante o seu planejamento anual. Inscreva-se no canal e clique no sininho musical. E até o próximo vídeo. Tchau!